O tamanho do buchiche O tupete E o tupete É um especifico no famão Eu gosto do cara lá Do jeito que você gosta de férias Maravilha! Maravilha! Ae! Zé, igualzinho! Maravilha! 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 Ficou muito boa Zé! Ficou muito boa Zé! Ficou muito boa Zé! Maravilha! Falei! Falei o maravilha Zé! Falei o maravilha Zé! Marca registrado... Maravilha! Iiiiiiii! Como é? Eu sou limita gente pra tentar la todo mundo olhar Tem ansiedade, sabe? Eu me aperto que você vê? Não! Eu olhava todo mundo relaxando gente! Bem rápido! Eu vou ligar! Eu sou limita! É! Mas eu vou ligar! Aí você faz um surto! É! É! . 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 O que é isso? Pois é isso? Maravilha! 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 Maravilha!